A paz do Senhor Jesus, estamos entrando ao vivo aqui da nossa central de comunicação, como aliás temos feito desde a semana passada, todos os dias, nós temos tido oportunidade de entrar ao vivo, conversar um pouquinho com você, esse momento em que nós estamos já nos preparando para o culto que vai acontecer daqui a pouquinho, e quando nós vamos, irmãos em casa, você que está participando dessa transmissão, já vai se preparando, chegando para a sala, chamando a família, vai começando a assistir, a participar, um grande abraço para você, irmão, que está sempre conectado conosco, temos recebido diversas mensagens de irmãos que não perdem esse momento, que se não é um momento ali de busca para o culto, que normalmente acontece na igreja, mas é um momento em que nós começamos a tratar do assunto, a gente vai desacelerando um pouquinho das coisas do dia e vai começando a conversar sobre os aspectos da obra, os aspectos da doutrina, os aspectos do culto, o pastor que vai pregar, que está comigo aqui já, daqui a pouquinho você vai saber quem é, o pastor que vai pregar, ele já fala um pouquinho de como vai ser a mensagem, é um momento de uma reunião gostosa, um encontro que nós temos, nós irmãos em Cristo, servos do Senhor, você que recebeu um link para participar desse culto, você que foi convidado, vai estar participando conosco dessa conversa inicial em que aqui nos encontramos como, nos encontramos diversos lugares na igreja, no Manaim, ou seja, aquele momento de encontro nosso. Agora nós estamos, como eu disse, falando ao vivo, são 19 horas e 32 minutos no horário de Brasília e já estamos aqui no ar, no nosso canal, no YouTube. Deus abençoe a paz do Senhor, que o Senhor te dê uma experiência maravilhosa no culto de hoje. Mas, como eu disse antes, nós vamos agora conversar com o pastor Wallace Rosetti, o pastor Wallace que está comigo aqui nessa conversa antes do culto, o pastor Wallace que é quem vai conduzir o culto daqui a pouquinho, o pastor Wallace, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do senhor Josias, a paz do senhor irmãos, é um prazer sempre estar aqui, né, para compartilhar da palavra do Senhor, né? Amém. E, assim, eu falei, Wallace, um pouco antes desses momentos de encontro. Aliás, a gente tem uma característica na obra, né? Como é bom nos encontrarmos, né? Como esse período de pandemia nos trouxe essa saudade da gente poder estar se encontrando. Eu me lembro, desde menino ainda, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir ao Manaim foi em 1979, tinha 10 anos de idade nessa época, né? Os irmãos já estão fazendo continha para saber qual a idade do pastor Josias. 53, eu já digo logo, quase 54. Mas eu me lembro da primeira vez que eu fui ao Manaim. E como aquele encontro, aquela reunião, que na época nem era seminário, nem era em formato seminário ainda, como aquela reunião me marcou, mesmo ainda criança, o fato de estarmos juntos. E um dos testemunhos que a gente tem, que a gente sempre conta, é que servo de Deus, quando se encontra, a conversa é diferente, né? A gente fala das coisas de Deus, fala das experiências, fala... Pastor, então, é mensagem o tempo inteiro, né, Wallace? É verdade, Josias, é verdade, é um momento especial, né, quando a gente está junto. Agora, quando a igreja voltou, né, agora voltamos ao presencial, alegria dos irmãos, né? Lá na igreja tem um jardim grande ali na frente, acaba o culto e a turma não vai embora, né? Fica ali conversando, trocando ideia, contando experiência, porque é a nossa vida, né? É contar a nossa intimidade com Deus, aquilo que Deus tem feito, que Deus tem operado. Isso é maravilhoso. Esses dias eu falei com a igreja, além da bênção, da salvação, existe um benefício muito grande, que é a família que o Senhor nos deu, a família em Cristo, a família espiritual. Como é bom conviver com essa família, né? Uma família que está sempre pensando na eternidade. Temos problemas? Temos, como qualquer um tem. Mas o nosso foco está na promessa, né? A vida eterna, a eternidade. Estamos ansiosos por isso, por isso vivemos isso. Maranata, o Senhor Jesus vem, né? Isso é real, né? Agora, você imagina, e os irmãos que estão participando, imagina também, essa alegria, esta experiência que nós temos de estarmos juntos, nós vamos ter isso a eternidade inteira. Vamos passar juntos a eternidade inteira. Com um detalhe, lá na eternidade nós não vamos ter defeitos, né? Porque tem gente que pode pensar assim, não, vai passar a eternidade inteira encontrando os irmãos, daqui a pouco vai ter briga. Não, não vai ter briga, não vai ter nada disso lá. A eternidade como servos de Deus, mas corpos transformados, no lugar onde não vai haver nada daquilo que traz algum tipo de prejuízo para nós aqui, para a nossa vida pessoal, espiritual, espiritual, emocional, nada disso, não vai ter nada disso. Vai ser só festa, só bênção, só alegria, toda a eternidade. Que coisa maravilhosa. Isso é algo grandioso que nós temos. Muito bem. Agora a gente está caminhando aqui para o momento do culto, faltam alguns minutos ainda, são 19 horas e 36 minutos, né? E eu vou pedir ao pastor Wallace que ele fale um pouquinho sobre o assunto que vai ser abordado hoje na mensagem, né? Faça uma breve introdução para os irmãos. Inclusive, você pode já dizer, Wallace, o texto que você vai ler, porque os irmãos já vão pegando suas Bíblias, já vão preparando, meditando ali no texto, enquanto o culto começa. E então? Então, o que nós vamos falar hoje, no livro de Jonas, no capítulo 2, no verso 7. É muito interessante, porque nós vemos tanto no Velho Testamento, que foi a experiência de Jonas, e nesse capítulo ele faz a narrativa da sua experiência com o Senhor, né? Quando ele, no momento difícil, ele orou e Deus respondeu, Deus operou, como também a igreja primitiva, né? Tinham tudo em comum, né? Eles se viam em comum, e diz a palavra do Senhor que eles estavam vivendo aquele momento glorioso, e era no Partido Pão em oração, né? Nós estamos vivendo isso, né? A igreja, desta hora, ela vive nisso, ela vive... Nós estamos, por sinal, no período de 24 horas de oração. Isso. Né? E, por certo, as experiências virão, irmãos que vão ter sinais, experiências. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse momento de orar, sobre a experiência de orar e ver Deus responder, como é bom, né? Quando nós oramos, clamamos a Deus e vemos o sinal da parte do Senhor. Jonas viveu isso, um momento difícil, né? Não tinha ninguém por perto, né? Então, a oração é assim, né? Jesus ensinou isso, né, pastor Josias? Entra no teu aposento, fecha a porta do seu quarto e o Deus que vê em secreto te responderá. Essa é a experiência nossa como igreja, né? É, olha só, eu quero dar um testemunho aqui, o Alas, para os irmãos, nesse aspecto da oração. Como você falou, estamos num período que, por orientação do Senhor, nós estamos em oração, 24 horas de oração. E nesse período de oração, há uma relação de motivos de oração que o presbitério divulga, você recebe e tal. Alguns irmãos podem até achar isso uma coisa assim, muito costumeira. Tem uma coisa que não pode acontecer na obra, é nos acostumarmos a ponto de até esquecermos ou não darmos o devido valor. Isso não pode acontecer na nossa vida, porque a Bíblia diz que nós vivemos em novidade de vida. E novidade de vida, uma das coisas que caracteriza a novidade de vida é você nunca achar que uma orientação do Senhor, uma revelação do Senhor é uma coisa de menor valor, de ah, eu já fiz muito isso, enfim. Não. Cada orientação, mesmo que ela seja na mesma direção de uma outra orientação que o Senhor deu, ela precisa ser recebida por nós e vivida de maneira toda especial. Eu me lembro que outro dia nós estávamos gravando aqui, um culto, alguma coisa que a gente estava gravando e o meu celular tocou na hora da gravação. E era porque naquela hora era o horário de período de oração e o pessoal ficou aqui, e atrapalhou, mas a gente fez de novo, vamos lá e tal. Mas isso é uma coisa de levar muito a sério. E quando levamos a sério a revelação, o Senhor opera na nossa vida. E o testemunho que eu ia contar, eu me lembro de uma reunião de pastores. Foi lá na Bahia, em Salvador, e o Manaim, nós tínhamos comprado o terreno do Manaim, tinha uma casinha, duas casinhas antigas lá, não tinha sido feita a construção do Manaim ainda, e o Senhor revelou uma vigília de pastores, para os pastores orarem. Olha, mas para nós aquela vigília foi uma festa, porque, que bom, né? Porque pastor, pastor tem um negócio interessante. Eu às vezes digo aos irmãos do público, falo assim, irmãos, quando o irmão receber a bênção, conta também. Conta com o pastor. Compartilha com o pastor. É, compartilha com o pastor. Porque quando veio a luta, você veio, você conversou, e eu vou dizer uma coisa, quando uma ovelha traz uma luta para o pastor, o pastor absorve aquela luta, e luta junto com a ovelha, junto com a ovelha. A gente vai, a gente chora, a gente sente a dor da ovelha. E às vezes vem a bênção e a ovelha não vem trazer a bênção, né? A gente fica esperando o resultado. Às vezes o pastor vai até e pergunta, irmão, ou irmã, como é que foi aquele... Não, o Senhor já deu a glória a Deus, que coisa maravilhosa. E aquela vigília, quando nós fomos para ela, nós tínhamos essa expectativa. Era um momento para nós, pastores, a gente achava que era um momento de a gente ali se lançar aos pés do Senhor, chorar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu também tenho luta, também, Senhor, enfrentamos situações difíceis na vida, situações que se levantam na vida profissional, na família. Nós passamos por lutas também. O pastor também tem luta. E nós fomos para aquela vigília, e quando chegamos lá, que nos ajoelhamos, o Senhor disse o seguinte, não quero que oreis por vocês. Orem pela minha obra. De vocês, pode deixar que eu cuido. Então, às vezes, a gente está orando por esses motivos da lista de oração, que foram mostrados pelo intério, e você vai estar orando por aquilo que o Senhor revelou, e o Senhor vai estar te atendendo naquilo que você precisa. Foi a experiência de Jó, né? A experiência de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó, Deus viu a necessidade de Jó. E é isso que... A oração é um segredo, não é verdade, Josias? A oração é um segredo do céu. Eu sempre falo que a oração é o combustível para a nossa caminhada, e ela aumenta a nossa intimidade com Deus. Quanto mais nós oramos, mais respostas nós vemos, mais a fé aumenta, porque a gente sabe que está lidando com Deus, né? O Deus todo poderoso e grandioso. Aliás, Wallace, eu sempre gosto muito de levar os irmãos a fazer uma reflexão. Quantos de nós, quantos de vocês que estão assistindo, nós aqui, quantos de nós temos acesso a uma autoridade municipal? Vou trazer bem aqui para o prefeito da sua cidade. Você tem acesso? Às vezes os irmãos do interior têm até uma maior facilidade e tal, cidades menores e tal. Mas já é uma coisa que tem uma certa dificuldade. Quantos têm acesso ao governador do Estado? Quantos irmãos? Ah, alguns talvez, pela própria natureza da sua profissão, têm acesso, né? Enfim, ao presidente da república. Quantos dos irmãos têm acesso ao rei da Espanha? A Espanha tem ainda rei, a rainha da Inglaterra, né? Que também é, também tem uma monarquia. Quantos irmãos acham que tem, consegue chegar perto da rainha da Inglaterra para conversar com ela? Aí, o rei dos reis, senhor dos senhores, criador do universo, nos dá acesso a ele. Está disponível. Está disponível. Se faz propício. 24 horas. Que coisa maravilhosa. Diz a palavra que o guarda de Israel não tosquenejará. Que coisa maravilhosa, que bênção. Maravilha, isso é maravilhoso. E isso através da oração. Isso é maravilha. O recurso para chegar àquele que é senhor dos senhores, aquele que conhece do universo ao átomo, a uma célula do seu corpo, ele está disponível para te ouvir através da oração. Isso é extraordinário, né? A palavra diz isso, né? E a gente sabe disso, que o senhor é aquele que tem todas as coisas, que fez todas as coisas. Com uma palavra, né? Haja. Essa palavra e o mundo foi criado. O universo está na palma da sua mão. Ele tem todas as coisas em suas mãos. E esse Deus maravilhoso, ele ouve a sua oração. Às vezes o irmão está na igreja, né? E é comum, às vezes, o irmão olha assim, vai receber uma imposição de mãos, receber uma oração. Tem gente até que escolhe quem vai orar, né? Eu queria que fulano de tal orasse por mim. Olha só, o poder não está na pessoa que ora, não. O poder está em quem está ouvindo a oração, que é o senhor. No abençoador. No abençoador. E o senhor ouve a oração do irmão, do diácono, do obreiro, do mais simples. O senhor ouve a sua oração. Que coisa maravilhosa. Isso é obra, né Wallace? Ah, isso mesmo. Tem que ser vivida, né? Isso. São 19 horas e 45 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai começar o culto, às 20 horas em ponto. E eu quero te lembrar o seguinte. Há um trabalho que está sendo feito. Há bastante tempo. Mas que se tornou mais intenso agora nesse período da pandemia. E que o senhor, pela sua maravilhosa graça, pela sua onisciência, o senhor já havia nos preparado para esse momento. Nos dando todos os recursos e através de um deles é o que você está assistindo, que está participando desse momento, dessa conversa conosco agora aqui. E o senhor tem agido de maneira maravilhosa. E nos deu esse recurso. E esse recurso é um recurso que você pode usar e deve usar para evangelizar. Evangelizar. O senhor te chamou para ser um multiplicador. O senhor te chamou para anunciar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você sabe para quem o senhor disse isso? Para você, para mim, para os seus discípulos. Para aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz e obedecer a sua vontade. Então, não se furte de evangelizar. Pega o link. Ah, eu não sei, pastor, como é que eu faço para destacar o link e colocar no WhatsApp. Faz o seguinte, pergunte se você é uma pessoa de mais idade. Eu tenho o mesmo problema que você. Às vezes, o negócio com tecnologia, a gente se atrapalha. Isso mesmo. A vida está mudando de uma maneira muito rápida. Peça ajuda. Eu, quando preciso de uma ajuda em alguma coisa, eu chamo minha filha. Minha filha que é adolescente, ela me ajuda. Ela, pai, é assim, faz assim, 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 pronto, resolvido o problema. Então, se você não sabe ainda fazer, peça ajuda, converse com o seu pastor. Às vezes, os jovens da igreja podem te ajudar. Ah, minha irmã, é assim que faz, te ensinam para você evangelizar. Uma vez, uma irmã me procurou e disse assim, pastor, eu não sei mais quem evangelizar. Aí eu falei para ela assim, irmã, sua filha vai fazer 15 anos, não vai? Vai. Me presta, por favor, a lista de convidados do aniversário da sua filha. Aí ela, entendi, e tem muita gente ainda para evangelizar. Então, pronto, minha querida, vai lá. Evangeliza. Com certeza. O mundo está aí, carente, precisando, e a palavra de Deus diz que quando a última pessoa ouvir acerca desse evangelho, então esse dia maravilhoso que nós aguardamos a volta de Jesus vai se dar. É isso que nós mais queremos. Lá no céu, nós não vamos precisar de tecnologia, não vamos precisar de celular, não vamos precisar de câmera, de iluminação, não precisa de nada disso. Lá nós vamos viver uma eternidade maravilhosa. É online 24 horas. 24 horas. Tem uma coisa, eu sempre converso com a minha esposa, às vezes quando a gente vai num lugar, conhece um lugar novo, ou você está numa situação ali, vai a um restaurante, um prato muito gostoso, qualquer coisa assim, que acontece na nossa vida no dia a dia, que nos alegra, que a gente olha, fala, gente, que coisa boa. Pois é, você pode juntar todas as coisas boas, e o céu é melhor ainda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu. Sem intervalo, sem comercial. Tá certo, maravilha. 19 horas e 49 minutos, quase 50 minutos, e a gente vai dar uma paradinha agora, para o pastor Wallace vai assumir o púlpito, é o momento em que você já vai estar em oração, nós vamos estar tocando aqui alguns louvores, e daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, às 20 horas, em ponto, então, a gente toca a vinheta, vamos estar tocando alguns louvores, por enquanto, até lá, e aí a gente toca a vinheta, e o culto começa, você vai ter a oportunidade de participar desse culto. Amém? Pastor Wallace, que está daqui a pouquinho. Ainda dá para convidar mais um, né? Dá para convidar, tem 10 minutos para convidar mais alguém. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém.